A XANA METEU BALA! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com New World no nosso desafio dos 500%, que está cada vez mais difícil, mas já é esperado, né? Isso já é esperado já pelo narrador aí. Se é o Randy, pode ser que uma hora seja fácil, pode ser que uma hora seja extremamente difícil, mas como é a Cassandra, a gente tem uma progressão aí fixa na dificuldade do jogo e baseado nas nossas opções lá de dificuldade, é na nossa riqueza que está baseado, não no tempo. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso começar... Eita, os caras estão vomitando para tudo quanto é lado. Eu preciso começar aqui a tentar evitar esses eventos que estão acontecendo aqui, porque está começando a ficar muito pesado. Então eu vou dar uma abusadinha aqui de uma mecânica, que é espalhar esses eventos, né? Criar mais colônias, mesmo que a gente não faça nada lá. E aí os eventos começam a se espalhar nas colônias. Querendo ou não, é um exploit. Mas é um exploit... A gente explota o jogo o tempo inteiro. Por exemplo, aqui o box é um exploit. Você abusa de uma mecânica do jogo, que é os caras tentarem entrar pelo lugar onde não tem muro, onde não tem porta e tal. E quem é que ignora essa mecânica? O sapador. Mas tudo bem, que se dane, né? Vamos ver quem é rápido aqui. 19 ladrilhos, 16, 14, 21, 24 o João. Então vai o João. Eu vou enviar o João sem nada. Só vai e volta. Tá, João, pode levar. Pode levar isso aí, vai. Ele vai e volta só. Ele vai acordar agora. Então eu vou enviar o João para cá. Eu não lembro se eu posso... Ok, ok. Eu não lembro se eu posso fazer uma colônia aqui. Acho que eu tenho que fazer uma colônia com pelo menos um bloco afastado. Eu tenho que fazer pelo menos um bloco afastado. E se eu não me engano, quando a gente cria colônias nas estradas, não me falha a memória, aumenta ainda mais a chance de vira eventos, né? Comerciantes, essas coisas. Então, vou botar a pausa aqui. Deixa eu fazer mais uma. Eu trouxe ele para cá, né? Vou fazer mais uma que vai vir para cá. Vou aceitar. Aí foi o João, a primeira. 16, 19. Quem é? O Samuca. Por que o Samuca vale tanto, mano? Nossa, olha o Staffordshire. 4.635. Caramba, mano. Tá valendo um troco, hein? O Lucas vale 880. Tá acontecendo com o seu Lucas. Tá doente, né? Só pode. Ok, enviar. Vou deixar ele com esses suprimentos mesmo. Se eu colocar o burrinho aqui, ele fica mais rápido ainda, né? Olha lá, vai para 23. Então, leva o burrinho também. Vai. Bom, por enquanto eu vou liberar só esses dois, só. Para não ficar também tão desfalcado. E agora vamos acelerar. Essa parte aqui estão quase terminando. Não sei se eu já coloquei aqui para fabricar algumas coisas. Não, né? Eu coloquei para fabricar a gabardina ali. O ideal era liberar o... Como é que é o nome? O fio do diabo logo, né? Mas ainda está crescendo ainda. Demora. 73%. Maluco, só estão passando. Perdi minhas graminhas aqui, né? Perdi as graminhas. Zero. Perdeu a... Eu posso cortar, se eu não me engano, a árvore? Posso cortar a árvore e aí depois tem um evento aleatório que ela cresce de novo. Seria interessante. Né? Porque ali naquele lugar ali onde ela nasceu ali está bem ruimzinho, viu? Vamos cortar ela, vai. Vamos ver se ela nasce em outro lugar depois. Né? Porque ali onde ela está, está horrível. Não vou conseguir lidar ali com a... Com o que eu tenho que fazer. Olha, eles chegaram, parece. Chegou o destino. Vamos dar uma olhada lá. Olha, está vendo? Não posso colonizar. É uma das duas, ó. Então, anda mais um quadrado para cá e você anda mais um quadrado para cá. Aí. Os dois estão até rapidinho, né? O Samuco e o João estão de boa. Como eles só vão e voltam, por isso que eu não enviei nada de recurso. Aí. Colonizar. Fora um pouquinho, né? Está gerando o mapa. Até que a geração do Rio World é bem rápida, né? Se levar em consideração. Porra, no meio do mapa? Aquela linha da ponta. É meio que padrão, né? Esse formato de sala aqui no... Nessa minha geração de mundo aqui. Tá. Volta para cá. Você chegou também? Colonizar também. Pronto. Agora eu tenho mais duas opções aí para vir evento aleatório, né? Dá uma enganada aí no narrador. E aí, mano, eu não posso ficar arriscando. Não posso ficar... Ah, não. Manda aqui no peito aqui que eu mato tudo no peito. Não dá, mano. Vai rolar. Aí, beleza. Agora vamos trazer eles de volta. João. Formar caravana. Caravana. Opa. Para cá. Deitar. Ele vai largar tudo no chão lá porque... Aqueles itens é como se não fossem meus caras no chão lá. Ou eles estão sem... Está aí, pô. Está vendo? Estão no chão aqui. É como se eles não fossem meus. Como é que eu resolvo isso? Zona de casa. E agora sim. Volto lá. Formar caravana. Aí. Aceitar. Aí, está vendo? Agora está tudo aqui, disponível. Para levar tudo. Está nada aí, não. Está maluco? Tudo certo? Opa. Precisa atribuir o colô. Aí. Confirma. Agora eu tenho que ir lá fazer a mesma coisa com... Com o Samuka. Seme esquema. Atribuir a área de casa. Um. Volto lá no mapa mundial. Formar caravana. Então, alto para casa. Aceito. Samuka e o Asno. Suprimento de viagem. Está tudo marcado, né? Beleza? Eu trouxe Medicina Glitter World, mano. Estão viajando. Vai enviar. Volto para casa. Beleza. Agora a gente tem mais duas chances de evento. E o ideal seria que eu fizesse o máximo possível, né? Eu tenho três. O ideal era fazer mais duas. Mas beleza. Duas para começar já está bom. Aí. E assim eu já fico um pouco mais tranquilo. A gente continuar aqui a nossa brincadeira. Então, o que eu quero fazer? Eu quero mudar a minha Kill Box aqui. A posição que ela está. Eu não estou achando muito legal. Eu acho que eu vou fechar aqui embaixo. Essa área inferior. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Eles estão voltando. E aqui ficou vazio, né? Não tem ninguém lá. Se eu reivindicar isso aqui, fica sendo o meu, né? Vou fazer o seguinte, então. Vou reivindicar o mapa inteiro. É meio doideira reivindicar o mapa inteiro. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou reivindicar essa área aqui. Assim, ó. E aí os caras têm alguma coisa para ser atacada, né? Esse mapa aqui também. Reivindicar alguma coisa aqui. Dá para o jogo identificar que tem algo meu ali. Reivindica isso aqui. Isso aqui. Pronto. Aí, estão chegando já. Rapidinho. Talvez eu mande os dois. Depois eu crio mais duas. Estou com três. O máximo são cinco. Se não me engano, o máximo são cinco, né? Deixa eu ver aqui. Opções. Aqui, ó. O número máximo de colônia é cinco. Eu já tenho três. Então, eu posso fazer mais duas. Saber, vou botar os dois para fazer logo também. Aí, já fica o máximo logo de uma vez. Ih, a Rosa entrou em confusão. Cat entrou em fúria. Vou ter que resolver isso aqui agora. A Jana meteu bala. Tá de sacanagem, Jana. Mano, a Jana não quis nem saber. Ah, mandou todo mundo embora. Acabou com a festa, Jana. Ok, né? Vou fazer o quê, mano? Eu tenho que aceitar, pô. Mano, a Jana não quis nem conversa. Ah, esse maluco caiu aqui o paine. O que ele tem de bom? Nossa, ele é bom mesmo. Não, peraí, pô. Não, peraí. Vamos ver o perfil dele. Oito e oito anos. Dormiu com rápido, abistêmico, covarde. Ele é incapaz de violência também. Mas ele é um ótimo médico. Ele tem bons, bons status aqui, ó. Capaz de violência, né, mano? Capaz de violência, você tá ligado, né? Já tem um que é o João. Aí ter mais um é fogo. Mas ele é um bom colono, mano. Ele vai me ajudar. Não, Fabrício, resgata lá. Vamos ver se a gente consegue trazer esse cara. E... Perdi a missão, né? Essa missão aí já era. Pô, a Jana sacaneou o rolê, hein, Jana? E esse aqui? A rosa. Ah, ela tá em confusão. Quero ver depois que ela curar o que vai acontecer. Nossa, olha a zona que tá essa prisão. Então, eu quero mudar essa minha kill box aqui. Eu vou começar fechando essa área de baixo. Fechar aqui, ó. Com a portinha. Estrutura. Pladeira não, né? Olha a portona de granito aqui. Ela é mais lenta porque eu não vou ficar passando aqui o tempo todo, né? Então, ela não precisa ser rápida. Meus colonos tão doidos pra se prender aqui, né? Nesses lugares aqui. Preciso também passar a faca aqui. Tirar essa área aqui, ó. Tá certo isso? Essa porta aqui. Aí. Ó, o pain se juntou. Seja bem-vindo, pain. Tá, fuxei vagando, vagando. Beleza, temos mais um colono. Quem é que vai ser o pain? Depois eu vejo quem é que vai ser. Por enquanto, ele pode ficar com esse nome aí. Depois eu vou ver um membro pra colocar aí na gangue. O pessoal tá bem de comida, beleza? Vamos esperar amanhecer pra eu enviar a próxima colonização. Acelerar aqui um pouquinho. O pain tá se curando. O pain é bigodudo. O pain é velhão já, tiozão, né? Puts, eu não vou nem... Já sei quem é o pain. Não é fácil. Perfil. Perfil. É o vovô, mano. Alexandre Ramírez. O vovôzão, pô. Alexandre Ramírez. Valeu, Alexandre. Obrigado, cara. Tá bem-vindo. O vovô aí da base. O vovô na vida real e o vovô na base. Aí, boa. Tá crescendo essa família aí, hein? 2, 4, 6, 8, 10 já. Não, mas não é pra usar essa medicina nele, não, pô. Ele é importante, mas, pô... Normal ou pior? Deixa eu usar a guia médica aqui pra ver quem é mais. O Samuca também tava usando medicina top. Aí, o Alexandre agora pode fazer automedicar também. Ah, ele tá com podridão no... Ih, mano, é verdade. Essa podridão no sangue não cura, né? Putz, é verdade. Ele vem com essa doença. O que que isso implica? Pra falar a verdade, eu não sei, não. Vai me implicar. Mas, beleza. Então, estamos aí. Faltando o pessoal só dar uma trabalhada aí, né? Porque... O que que eles tão aprontando? Não tô entendendo o que eles tão fazendo. Ah, tá. É que eles tão indo pegar madeira que eu botei pra... Pra fazer a tarefa de... De... Auxiliar, né? Com prioridade. Tá certo? Preciso realmente trazer de volta o material pra cá Pra poder reconstruir minhas armadilhas E refazer, né? O que eu preciso refazer aí. Tá, vamos lá. Eu preciso fazer mais duas colônias agora. O robozinho de limpeza tá se matando. Não tá conseguindo dar conta, não. A prisão, por enquanto, não tem problema ficar assim, não. Porque ninguém vai lá. Não é só aquela comida que ficou ali no chão, ali, mas... Inclusive, deixa eu até... Tirar aqui de estoque aqui. Tirar as refeições. Agora não fica nada. Deixa só ali no esquema. Pro opção solar, beleza. Aí, boa. Vou voltar a energia agora. Ó, Alexandre, ó. Ó, Alexandre, trabalhando aí, ó. Trabalha bem, pô. Ó lá. É isso. Resolveu o meu problema. Aí, beleza. Vamos enviar agora mais duas caravanas. Formar caravana. Uma vai vir pra... É dois de distância, né? Então é um, dois. Só vai vir pra cá. Quem vai vir, vamos ver um rápido aqui. É, os dois rápidos aqui é o João e o Samuca, né? Onze. Fabrício, dezessete. João, dezenove. O João. Pode ir, João. Vai direto. E aí, aqui, um... Aqui eu não posso pôr, né? Pôr aqui, essa distância aqui, ó. Deitar. Quem é que pode vir pra cá? Quatorze, dezesseis, doze. Doito, Fabrício. Seis. Seis. Dez. Dezenove, ó, Alexandre. Beleza, acabou de entrar, já vai lá fundar a colônia pra nós. Só vai. Perfeito. Mano, a gente não pode ficar dando sopa pro azar aí. Perfeito. Os caras chegaram já no destino deles. Vamos lá. Alexandrovski. Colonization. Temos esquema, né? Coloca a área de casa. Reivindica alguma coisa. Eu não sei se tem que reivindicar alguma coisa pra falar a verdade, mas é bom reivindicar pra... Né? Pô, eu volto aqui, onde você vai, mano? Eu tenho uma ponte aqui, ó. Que legal. Ah, é que aqui é a estrada, né? É verdade. Vamos lá, vamos reivindicar alguma coisa aqui. Pode ser essa área, não tem problema. Alexandrovski. Dona. Casa aqui. Volta pra cá. Cria caravana. Vem pra casa. Volta pra minha terra. Pega isso aqui. E pega... Não, as bagas não precisam. Volta pra casa. Confirma. Bom, mesma coisa. Coloniza. Padrãozão, né? Eu nem olhei lá no mapa se tinha alguma coisa interessante lá pra mim, mas aparentemente... É um mapa bem aberto, porque é um mapa de estrada, né? Vamos lá, João. Mesmo esquema. Ordens. Reivindica alguma coisa aí. Pronto. Olha que interessante. Legal. Caramba, é um predadorzão bruto, hein? Boa. Cria um desse. Um dia, quem sabe. Vou mudar aqui a área de casa. Poder montar a caravana com as coisas. Beleza. Vamos... Aqui fora agora. Clico aqui. Formar caravana. Clico aqui. Aceito. Pai João. Pai Suprimentos. Beleza. Vai enviar. Ok. Beleza. Temos cinco colônias agora. Pra falar a verdade, pra ser bem sincero com vocês, eu nem sei se isso ainda funciona. Pra falar a verdade, eu nem sei se isso ainda funciona. Mas, vamos fazer, né? Comida aqui, ó. Caçar. Mais alguma coisa pra caçar por aqui? Não, né? Beleza. Vamos acelerar. Eita. Perigo... Ah, tá. Isso aí é no outro mapa, né? O Alexandre passou ali perto do perigo ancestral. Que susto, bicho. Matado o coração. Passou de novo. Mais um perigo ancestral. E agora invasão. Aonde? Aí, tá vendo? Já funcionou. Vai lá. Atacou um lugar onde não tem nada. Foi de bola. Perfeito. Beleza. Vamos... Eu preciso concentrar aqui meus esforços em melhorar aqui a minha... A minha... A minha Q-Box. Tá indo pegar aqui. Tá aqui, você tá indo pegar, mano. Vou voltar rápido pra cá. Ó, Samuca. Tanto lugar pra trabalhar... Eu não entendo essas prioridades do Reward. Sinceramente, eu não consigo entender. Ó, ele veio escavar pra construir aqui. Caravana chegou. O Alexandre já deve estar chegando também. Aí, pronto. Beleza. Cinco colônias. Cinco colônias. Cinco colônias. Eu realmente, sinceramente, eu não entendo as prioridades do Reward. Porque, né? Pra mim, era pra eles terem vindo pra cá. Mas, ok. Eu não coloquei pra desmontar esses mecanoides ainda. Pro mecanoide, sempre. Aqui, nada por enquanto. Aqui, eu já mandei fabricar algumas coisas. Aqui é taxidermia. Aqui é fundir metal de escória. Por enquanto, eu deixei em suspense. Fundir metal de escória. Ah, não sei por que esse aqui tá suspenso. Não lembro. E aqui é pra fazer as pedras, né? Beleza. Baco de mármore. Tá a mesma configuração embaixo. Eu acho que esse aqui... É, tá a mesma configuração. Parando xingamentos, Lucas. Tá brabo. Tá puto. Botou fogo lá e foi embora. Tinha o que fazer, ó. Ô, Lucas. O pistola. Pegou o cargo do Gabriel. Então, aí, e essa aqui, o box aqui, hein, mano? E essa aqui, o box? O certo era eu puxar ela pra cá, né? Em vez de ser tirada aqui. Eu posso colocar também, esticar pra lá, né? Porque o problema é que aqui eu não consigo fazer muita coisa. Porque vai acabar caindo o teto na minha cabeça. Vai desmoronar. Conforme eu for tirando aqui os blocos aqui, vai começar a desmoronar. Proto de Ambrôsia. Achei, Maria, lá no outro mapa. Invasão do povo de Engo. Tô de bola. Aí, ó. Tá vendo? Tá funcionando. Tá funcionando. Agora eu não sei se tá funcionando porque cada base agora tem seu... Deixa eu ver nas estatísticas. Se cada base tem seu evento, né? Se eles mudaram essa mecânica, né? Se cada base tem seu evento agora. Ou se os eventos são fixos pra todas as bases. Aparentemente, cada base tem seu evento agora. Tá vendo? Porque foi muito colado esse aqui. Um em cima do outro. Se é que nós tivemos um muito colado aqui também, né? Lá no começo. Beleza. Eu quero muito mexer nisso aqui, hein? Mas tá faltando componente. Precisa achar mais maquinário compactado. Tem aqui, ó. Onde mais tem? Tem aqui, ó. Cadê o Staffordshire? Bravo. Pra terminar as coisas, né? Tem mais maquinário. Ainda nem desconstruíram aqui, ó. Estão numa preguiça, meu amigo. Não tá no gibi. Proto de Ambrósia. Ok. Vou nem olhar aqui. Tô ligado que não é aqui. Aí eu vou tirar essa plantação de arroz daqui. Vou passar ela pra cá. Deixa eu ver exatamente o que eu vou aprontar aqui. Tô plantando já aqui o... fogo melo do sol. É o fio do diabo. Fazer um arroz do lado de cá. E aí o certo era a minha cozinha ser aqui, né? Vai ter a cozinha ser aqui. A armazenagem de comida, na verdade, ser aqui. E a cozinha poderia ser aqui. É, eu vou passar essa aqui, o box, pra cá. Trocar. Aqui onde tá essas portas aqui. Não, não tem problema. As portas podem ficar aqui. Só que eu tenho que trocar esse ponto aqui, senão explode a porta, né? Mas também não tem problema. Se chegar a explodir a porta, é porque deu muito ruim. Pegada aqui, ó. Cargo codes. Isso aí normalmente não é nada. Vamos ver o que que é, vai. Tô de cá. Tá, pega lá. Tão por álcool, o sabuca. Sabuca tá loucaço. Sabuca quer... É uma birita. Tem que proteger aqui as laterais. É, ou seja, não vai pegar na porta. Mudar esse aqui, o box aqui. E aí, eu vou colocar essa saída lá na frente, lá. Vai ficar... Diagonal. Se eu tirar esse bloco aqui, acho que já tem um desmoronamento. Tirar isso aqui, ó. Vamos ver. E aí, Stafford. Fazendo nada? Vamos ver. Não, não teve. Até porque eu quero abrir essa área aqui, ó. Quero que os caras saiam aqui. Nesse ponto. Vamos lá. Tirar aqui. O problema de fazer assim, é que... Na verdade, eu vou fazer assim, ó. O cara que eles saiam de frente comigo. Até assim, ó. É que você tá aí. De humor. Tá zoado de humor. Por que você tá tão mal-humorado? Sociedade moderada de dor. Beleza. Liberou o maquinário? Liberou, mas eu acho que eu tinha que usar em algum outro lugar, né? Por isso que deu. Essa diferencinha aí. Mas beleza. Já tá encaminhado. Eu já vou mudar a minha kill box. Ela já veio pra cá. Vamos pegar já esse cabo aqui, ó. Passar ele por aqui. Assim. Aí está. Boa, mano. Quero ir testando aqui até onde eu posso ir minerando pra não ter desabamento. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Diminuir a velocidade. Deu bom. Temos aí cinco colônias. Já conseguimos dividir aí já pelo menos. Dois ataques já foram espalhados, né? Eu não sei se tá funcionando aí isso, mas aparentemente dá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.